Cara, olha isso, mano! Dá uma olhada, pessoal, cara, impressionante! Opa, 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 opa! Ai, minha nossa! Cara, olha isso aqui, pessoal! Olha a forma que isso aqui arrastou, cara! Olha isso, olha isso! Impressionante, cara! Impressionante, pessoal! Apareça aqui pra mim, demônio! Eu peço que vós apareçam aqui pra mim! Opa, opa, que cheiro horrível! Cara do céu, dá uma olhada lá, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Caralho, minha nossa! Cara do céu! Cara, eu tô inteiro arrepiado, o meu estômago tá embrulhando, pessoal! Cara, eu tô indo... Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz tempo que eu não vim aqui, né, seu Manuel? Faz tempo mesmo. Faz tempo que eu não vim aqui? Faz tempo. Faz tempo que como é que tá a vida, seu Manuel? Conta pra nós aí. Faz tempo, senhor. Tá tocando o barco aí? Tá tocando a vida? Cássia a Deus. Tá? Trabalhando bastante? Tô trabalhando, tá trabalhando, né, filho? Pra lá, ninguém pode ficar. Mas tá bem de saúde? Cássia a Deus. Tá? Cássia a Deus tá. Ah, então tá jóia. E as onças? As onças tá pra lá. É? Ó, eu fiquei sabendo que ali embaixo, ali, pegaram duas sucurinhas ali, filhote ali na represa. Ali pra lá. É. É, não é legal não, né? Não é legal não, né? Não é bom não, né? Não é coisa boa não. Não é coisa boa não. Aí pra baixo elas andam. Aí pra baixo? O senhor tem coragem de descer lá, seu Manuel? Eu não. Agora? Não. Tem coragem de descer comigo? Fazer uma filmagem lá? Não. E as assombração? Eu não vou não. Não vai não? Eu fico por aqui. E se o senhor por acaso visse uma assombração na sua frente? Uma aparição? Um fantasma? O que que o senhor faria? Ia queimar o chão? Continuí, correr ele fica quieto. Ele diz assim, pessoal. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É a mesma coisa. Ou ao contrário. É a mesma coisa, né? Se você ver uma coisa. Se você correr, pior. Quer dizer que você tem de ver a mão o que é que vai dar. Assim. Que maior eu tem de ver. O que que foi, garoto? O que que você tá bravo aí, rapaz? Ele não é muito bom de ir. Deixa nós conversar aqui. Que coisa. Tá grande o cachorro, hein? Rapaz, tá enorme lá, pessoal. Olha o tamanho dele, ó. É um pitbull? Esse é outro? É. Rapaz, você é louco. Aquele doido, aquele doido, aquele branco sumiu. Ah. E o outro morreu, aquele pequeno. Ah. Agora esse aqui não, esse aqui. Eu sei. Esse aqui veio lá dos outros. Devei de Guararapas. Guararapas. Viu, o seu Manuel, esqueci de falar pro senhor. Você me disse que aquele cachorro branco sumiu, né? Sumiu. Que talvez a sucuri tenha pego ele lá embaixo. Mas foi a sucuri mesmo. Então, mas aquela mesma, eu esqueci de avisar o senhor. Aquela mesma noite que eu tava indo embora daqui, na madrugada, eu vi esse cachorro ali embaixo. Não era ele, não. Não era? Não. Ele tava meio magro, acuado. Eu falei, vai pra casa. Aqui tem um cachorro em branco, tá? Com muitos anos que eu me acompanhava, né? Aí deu um programa dele, porque ele não comia mais. Eu dei muito remédio, tudinho. Depois ele morreu. Não comia mais nada. Ele andava pra casa. Ah, então é outro que eu vi. Ele ia pra aqui, o senhor veio aquele cachorrinho branco que morreu. Cara, eu já tava tão feliz, cara. É. É. Agora aquele outro, aquele que eu, quando o senhor veio aqui, precisava amarrar, aquele que foi a sucuri com eu. Poxa vida. Agora esse aqui veio lá de Guararato. Tá certo. Bom, falando aqui sobre coisa também, sério, é que isso não é nada brincadeira, né? Não é legal, né? O senhor deve ter ficado triste também, né? O senhor também deve ter ficado triste com a perca desse cachorrinho. Não, mas aquele cachorro, o senhor viu ele. Vi. Aquele cachorro branco, quando o senhor vinha aqui, aquele, aquele, aquele a sucuri comeu. Hum. Com a perca que aí, mais, né, de confiado. Ah, sim. Mais de confiado na mesa do coigo, na empresa. A empresa tem bastante sucuri e como tem bastante, jacaré. Então jacaré é grande. Jacaré é grande. Também. Eu fui gravar, eu fui gravar num lugar aí, seu Manuel, e aí eu tinha uma represa embaixo lá, bem, um mato alto até o peito. E eu atravessando aquele mato, rapaz, com medo de pisar em cobra. E aí, na parte da noite, eu olhei lá, dava pra ver os olhinhos, ele que eu clareava, falou, dava pra ver os olhinhos do jacaré. Cara, aí embaixo dá pra você ver. Dá pra ver os olhinhos. Você desceu, bateu, falou, você vê tudo brilhando, né? É. Aham. Porque a represa é aqui embaixo. A represa é grande. Sim. O figurino tá aqui, né? Sim. Quer dizer que a represa é mais pra baixo. Sim. Eu lhes aguar encheu tudo só de cana, tá acabando, canta a cana. Porque o velho aqui arrendou só pra cana. Nossa, deve tá cheio de bicho peçonhento, cobra aí, viu? Não, tá não. Não tá não? Não. E aí, no figurino também, não. Ué, mas aí a sucuriça, tudo lá na água, então. Não, elas andam de noite, na beira das águas, sabe? Agora, quando é um corvo, aquele corvo, elas descem naquele corvo. Ah, sim. Elas vão até lá, porque ali, ali é a água que vai, ali tem água que vai pra lá. Certo. Tá vendo? Aquela água que desce embaixo no corvo, elas aí, elas descem. Mas depois, só porque ali na frente tem outra represa. Sim. Aqui tem duas. Sim. Dois grandes aqui. Sim, sim, sim. Foi, eu vim durante o dia uma vez aqui. E aí, eu tinha dois pescadores lá. Aí, rapaz, nós não estamos pegando nada aqui. A única coisa que pegou foi dois filhotes de sucuri e jogamos aí pra baixo. Pois é. Bom, aqui acabou aquela bagunça. Aqui acabou tudo. Ah. Acabou tudo. Certo. Não tem mais bagunça nenhuma. Tá. E o senhor tem coragem de descer comigo à noite aí pra fazer a filmagem? Não vou, não. Não vai? Não tem coragem? Não. Eu tenho coragem de ir lá sozinho ou não? Tem. Tem? Tem. Eu tenho, eu tô autorizado de gravar lá? Posso gravar? Pode ir. Tá joia. Então eu vou estar fazendo a filmagem lá, viu? Bom, pessoal, deixa o senhor Manuel aqui, né? É, descansar porque já tá tarde também. E é isso, espero conseguir algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, já estou aqui em frente ao local, certo? O senhor Manuel lá tá tranquilo na casa dele. Ele tava dando uma espiadinha ali, ó. Deixa eu ver se ele tá ali ainda. Não, ele já entrou. Certo? Então, o que acontece? Muitas pessoas com certeza se perguntam. Cara, a casa está ao lado. A casa está ao lado, pessoal. Então, como essa pessoa vive num lugar assim, próximo? Será que dentro da casa dele acontece algo? Isso será futuramente pra vocês, ok? Mas, nesse momento, eu vou estar entrando aqui no local. E é o seguinte, eu peço pra vocês aí, certo? Humildemente. Que deixem um joinha. Coloquem o like no vídeo. Não esqueçam de deixar o like, pessoal. Tô vendo muitas pessoas aí assistindo. Eu acabo de postar o vídeo. Eu espero cinco minutinhos ou um pouco mais. Vou lá, dar uma olhadinha no vídeo. Certo? E vejo a quantidade de pessoas que assistiram e a quantidade de likes que estão deixando. Certo? É muito importante pra que o programa do YouTube entenda que vocês estão gostando de assistir os vídeos. Ok? Isso é importante. Tá tendo muito baixas visualizações nos meus vídeos, pessoal. Isso me prejudica porque tem gastos no canal. Tem a locomoção. Tem tanta coisa, cara. Sabe? E aí fica difícil. Certo? Tá? Você vai... Meu, vocês podem olhar. Certo? Não estou querendo comparar o meu canal com canal algum. Certo? É... Mas eu estou dizendo isso pela minha própria forma aqui de ganho no YouTube. Certo? Isso precisa melhorar. Sobe inscrito todos os dias. Certo? Então vamos lá, pessoal. Não custa nada. Ok? Vou dar 10 segundos aqui pra vocês deixarem o like, hein? Vocês não vão perder o vídeo. Eu até entendo que é gostoso estar assistindo Memória Sobrenatural. As coisas que acontecem, a forma. Essa conexão com o lado obscuro. Né? Eu entendo que vocês gostam. Ficam aí presos ao vídeo. Isso é bacana. E eu fico muito feliz com vocês. São seguidores... Né? São seguidores leais ao canal. E eu fico feliz por isso. Então, é isso, pessoal. Não esquece, não. Está assistindo agora? Vai lá. Coloca o joinha. Não vai custar nada. Não vai quebrar seu dedo pra fazer isso. Dá essa força. Eu agradeço muito. Ok? Não esqueçam de fazer isso nos vídeos que vocês estão assistindo aqui no Memória. Isso é importante. Quem quiser estar compartilhando, contando pra outra pessoa. Cara, você conhece esse canal? Dá essa força. Ok, pessoal? Está precisando mesmo. Bom, agradeço aí aquelas pessoas que... Que fortaleceram com o like. Ok? É... Eu estou retornando. Cara, eu estou gravando pra vocês aqui. Eu estou retornando as gravações. Vocês viram aí a invocação do mal, que foi muito bacana, que eu fiz lá. Certo? Fui com dores nas costas. Eu estou com dores nas costas. Eu fui gravar lá com outro carro. Porque a Darkside, o banco não está legal. Certo? E mesmo assim, dessa vez, eu vim com a Darkside. A Darkside está lá em cima. Vou mostrar pra vocês. Olha lá a Darkside. Darkside lá em cima. Ok? E ainda estou com dor. Estou tomando meus remédios ainda. Mas vai ser a gravação em cima de gravação pra vocês aqui. Ok? E... E é isso. Obrigado aí pelo carinho e reconhecimento de todos vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Faz um tempo que eu não venho aqui, hein, pessoal. Vou dar a volta aqui no local primeiro. Certo? Como o seu Manuel disse aí, foi arrumado algumas coisas aí. Deu uma reforma e tal. Né? Pegando o caminho aqui do lado aqui, ó. Vai até o frigorífico lá, tá, pessoal? Ó. Cara, só de lembrar que eu já passei aqui e as comunicações que eu tive, conexões ao esse lado negro aí não foi legal. Foram surpreendentes. Dá uma vontade de cilar aonde abriga a entidade. Mas a filmagem é hoje aqui, ok, pessoal? Chuvinho totalmente por fora aqui, ó. Opa, tô vendo que parece ser frutas aqui. Opa, tem umas acerolas aqui, hein, pessoal. Cara, antes de eu me comunicar totalmente com esse lado aí do sobrenatural, deixa eu aproveitar aqui, cara. Cê é louco. Aqui, ó, deadline com acerola. Hum, cê é louca. Tem um negócio muito obscuro ali, tá, pessoal? Que ele sempre me fala toda vez que eu venho aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora um pouco, certo? Cara, isso é torto. É que... A posição que eu estou aqui não dá ângulo pra vocês. Tem riria que tá de frente ali, ó. Vai ser louco. Nossa, parece que eu vi algo ali já de cara. Não sei mais, eu vou estar entrando aqui no local, ok? Pra quem relembra, aqui, ó, havia uma parte de madeira. Talvez seria até isso aqui mesmo, não lembro direito, pessoal. Mas havia uma parte de madeira aqui onde tinha que passar por cima. Com essas dores nas costas que eu tô, não ia conseguir passar nunca aqui. Mas colocaram aqui uma porta, certo? Precisa inverter no lanterno aqui, com certeza deve estar piscando pra vocês. Segurar em posição. Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui do local. Faz tempo, hein? Faz um tempo já, hein, pessoal? Uns bichos vindo voando em mim aqui, certo? Rapaz, que sentimento horrível aqui do lugar aqui, pessoal. Dá a impressão de um respirar, algo do tipo. Eu sei que voz já está me ouvindo. E está aqui próximo a mim. Estranho, eu tô tendo um sentimento aqui um pouco tremulo. Vocês me desculpam. Mas existe algo forte já aqui que está próximo da gente aqui, pessoal. Pode ter certeza. E aí E aí E aí E aí Certo? É um cara que eu te conheço? Que eu te conheço? Aşaí! 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 Aşaí, pessoal! Aşaí, pessoal! Eu quero olhar isso aqui! Aşaí! Então, é o que eu saio de comer? Vem, 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 vem Opa, oh minha nossa, olha isso, olha isso, olha isso pessoal, dá uma olhada nisso aqui, olha isso cara, cara, impressionante Cara do céu, ai minha nossa Cara, olha o jeito, a violência que bateu isso aqui pessoal, olha isso Oh 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 Ai cara, você louco Ah Cara, impressionante, impressionante pessoal Oh Oh Olha isso, olha isso Oh 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 O cara tá me embrulhando no estômago Oh 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 Opa! 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 Olha o jeito que ficou a lanterna, cara! Olha isso, pessoal! Calma, cê louco! Calma! Caramba! Cara, parece que eu vi uma claridade aqui! parece que eu vi claridade aqui, opa! olha isso, olha isso, olha isso opa, opa e a forma da lanterna opa, 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 opa olha isso, pessoal, dá uma olhada ali olha isso, cara cara, você louco, olha aqui olha isso opa, opa, opa cara, olha a porta, olha a porta, olha a porta olha, 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 calma que louco olha aí e olha aqui, olha aqui, cara cara, impressionante isso aqui, pessoal dá uma olhada, dá uma olhada opa, 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 eu sei que posso estar aqui próximo, amigo opa, opa, olha isso olha isso, cara eu falei pra vocês, pessoal, dá uma olhada nisso, cara é de arrepiar, cara dá uma olhada, pessoal, olha isso cara, olha a forma da lanterna aqui, ó, falhando olha a forma da lanterna falhando aqui, ó cara, olha a forma da lanterna aqui, ó olha a lanterna falhando, olha a forma da lanterna falhando aqui, ó você é louco cara, eu tô sentindo dores fortes aqui nas costas a lanterna escapando da mão, cara opa eu peço que vós apareça aqui pra mim o que é que esteja aqui nesse local eu peço que vós apareça aqui pra cá cara do céu, eu vim, tava aqui ao lado eu vim, tava ao lado, pessoal, olha aqui olha aqui, olha aqui, eu tô falando pra vocês, cara tava aqui ao lado, cara olha a nossa, cara, tava ao meu lado tava aqui ao meu lado, cara apareça aqui, espírito imundo eu peço que vós apareçam aqui pra mim ai, vossa existe algo aqui? apresente-se a minha aqui, eu peço opa, 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 o Alisson mexendo caramba, mano, dá uma olhada cara do céu Alisson, 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 tem uma sensação de mim, cara vocês tem uma sensação de mim, cara Alisson caro, meu negócio é pra cima de mim aqui, pessoal caro, meu negócio é pra cima de mim aqui, pessoal caro, é isso Toma, mano! Toma olhada, pessoal, cara! Impressionante! Oi! Opa, 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 opa! Ai, minha nossa! Cara, olha isso aqui, pessoal! Olha a forma que isso aqui arrastou, cara! Olha isso! Olha isso! Impressionante, cara! Impressionante, pessoal! Apareça aqui pra mim, demônio! Eu peço que vós apareçam aqui pra mim! Opa, 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 cheiro vivo! Cara do céu! Não vou lembrar, pessoal! Cara do céu! Cara do céu! Cara, eu tô inteiro arrepiado, o meu estômago tá embrulhando, pessoal! Cara! Me deu uma fraqueza enorme aqui no corpo agora! Cara do céu! 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 Khaifa, 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 khaifa Khaifa, eu tenho um filho E eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo Amém. 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 Opa, 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 olha isso! Caralho, cê é louco! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima com mais memória sobrenatural, cara! Pra mim deu. O corpo tá esgotado aqui e a tontura que eu tô sentindo aqui não é legal. Cê é louco! 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 Cê é louco!